E aí pessoal, sejam todos bem-vindos aqui ao canal Mercado Cripto. Para quem ainda não me conhece, está chegando aqui hoje, caiu de paraquedas, o YouTube te recomendou, mandaram esse vídeo para você, prazer, eu me chamo Ademi e vou estar trazendo hoje uma análise completa de um projeto de narrativa, posso dizer sim, que é a narrativa de RWA, Real World Exits, projeto que visa o que Ademi? Investir em música sem ser músico e ganhar com isso. Então eu vou estar fazendo aí toda uma análise fundamentalista desse projeto e no finalzinho vou também fazer uma análise gráfica desse projeto, porque não é um projeto novo, é um projeto que já foi lançado aí mais ou menos tem uns dois anos e pode ser que volte aí a estar aí performando muito bem, lembrando que isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, se você ganhar dinheiro, se você perder dinheiro, o problema é seu, beleza? Mas a gente vai fazer essa análise e vamos olhar sim ali algumas novidades que eles estão próximos a lançar em sua plataforma. Então corta para mim, operador, e vamos para o vídeo. E aqui já com a tela dividida estamos sim falando do projeto Opus. Qual é a ADM, o principal objetivo do projeto Opus? É ligar artista a investidores e a fãs também. Basicamente como que funciona aqui a dinâmica do projeto Opus? O artista deseja ali lançar um single, lançar uma música ou ele deseja ali lançar um álbum, o que ele faz? Ele vem aqui na plataforma, se cadastra, lança ali o seu single, lança ali o seu álbum e pessoas que gostarem dessa música ou quiserem investir nesse determinado artista, elas conseguem comprar aí os MFTs, que seria o Music Founded Bontox. É como se fosse um NFT que dá direito para aquele fã ou aquele investidor a receber participação ou royalties referentes àquela música e referente ali àquele álbum, àquele determinado artista. Vocês sabem que basicamente como que funciona o ramo da música. O artista vai lá, ele quer lançar uma música, ele quer lançar ali um álbum, ele procura uma gravadora e essa gravadora faz ali todo o trabalho, faz o marketing, faz tudo e aquela gravadora fica com uma parte dos lucros e a outra parte, obviamente, fica ali para o artista. Mas tem muitos artistas que, querendo ou não, por serem novatos, eles acabam ganhando muito menos por conta dessa divisão que muitas das vezes se torna injusta. E a plataforma Oplus, a Oplus aqui, ela veio com essa ideia de ajudar esses artistas que estão começando e a terem ali, quem sabe, uma divisão um pouco mais justa e, consequentemente, eles conseguirem aí continuar a sua carreira de artista. Mas, sem mais delongas, eu quero continuar aqui. Então, aqui está aqui a plataforma e depois eu vou mostrar para vocês detalhe a detalhe, até porque é uma análise um pouco mais fundamentalista. A gente vai ter uma analisinha ali do gráfico também, porque não é um projeto que foi lançado agora. Tem algumas novidades que vão estar sendo implementadas agora, esse ano de 2024, mas não é um projeto novo. Já tem ali a sua performance e pode estar, inclusive, em um excelente ponto ali. Lembrando, eu já deixo bem claro sempre isso, não é recomendação nem de compra nem de venda. A gente está fazendo aqui uma análise fundamentalista, como eu falei. Se você ganhar ou perder dinheiro com qualquer projeto que a gente traga aqui no canal ou com qualquer análise, o problema é seu, assuma a sua responsabilidade. Mas quem está aqui por detrás do Projeto Opus? O diretor executivo aqui é o nosso querido Lee Parsons. E eu estava vendo aqui um detalhe que é interessante. Ele já apoiou ou vem apoiando, é uma gravadora, ele é fundador da Dito Music, uma gravadora que apoiou mais de 500 mil artistas independentes em todo o mundo. Então, eu já percebi que a pegada do Lee Parsons é pegar ali aquele artista que não é tão conhecido e meio que dar aqui uma apoiada, dar uma investida no camarada ou na camarada e, quem sabe, ele fazer sucesso. Olha que interessante. Teve aqui um rapper também, que ele ajudou a agenciar. E olha, vejam só, Ed Sharon, cara. Ed Sharon, para quem não conhece, é o camarada aí que mais toca nos casamentos. É o Ed Sharon aí. Então, o Lee Parsons aí, ele é fundador da Dito Music e ele também está por detrás do Projeto Opus. Tem aqui o Miles, que está traduzido, mas é Miles Carroll. Ele é diretor de operação. Ele participou aí da... ele era da Cosmo Capital. Temos aqui o Fernando Cruz, diretor de marketing também. Trabalhou na Dito Music também. Deixa eu ver mais quem aqui. Temos o Jim Moore. E quem nós temos aqui também como conselheiro, o pessoal que fica ali por detrás, meio que dando aquele apoio ali de conselho. Temos aí o ex-CEO da Sony Music. Olha que interessante. Assinou pessoalmente com M.O.I.N. House. Esse aqui é Katy Perry. Katy Perry, olha. On Direction. E ajudou a se por visionar aí mais de mil funcionários com uma receita de quase 3 bilhões. Então, é o ex-diretor aí Nick Gatfield da Sony Music. Temos aqui o Merck também. Temos a Cristina, que fez diretor ou parcerias aí do TikTok. E temos aqui também o David Garcia. E temos aqui também como parceiros aqui direto a Algorand, a Dito, a Circle, a Spartan, a Ubi Capital, a Botless Capital, a R3 e a Applet Blockchain. Então, tem alguns parceiros aqui bem interessantes. Eles têm um token, tá gente? Como eu falei, não é um projeto novo. É um projeto que já foi lançado. Por isso que no finalzinho desse vídeo a gente vai fazer uma análise gráfica também do projeto. Que pode sim estar ali, quem sabe, num excelente momento para começar a pensar a se posicionar no mesmo. Se você, de fato, acredita que esse é um tipo de projeto que cabe aí dentro do seu portfólio. E dando aqui uma pequena pausa nesse vídeo, eu gostaria que você fizesse agora o seguinte. Que você deixasse o seu like, que você se inscrevesse nesse canal se você ainda não é inscrito e que você ativasse as notificações. E também, você pode também nos comentários aqui pedir um projeto que você gostaria de ver aqui nesse canal. Uma análise não só fundamentalista, mas também uma análise gráfica desse determinado projeto. Então, já deixa o like, se inscreve e já deixa aqui nos comentários o projeto que você quer que a gente analise. Então, vamos voltar para o conteúdo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui são alguns álbuns ou barras, singles, que basicamente já foram ou estão sendo vendidos. Vou pegar esse aqui, Double Collection. Como é que funciona basicamente a dinâmica? Olha que interessante isso aqui. Ele tem essa música, acho que é uma música. É uma música. Essa música, ou essa coleção de música, já teve mais de 2.700.000 em audiência. Eles soltaram duas músicas. Deixa eu traduzir isso aqui, que fica mais fácil para vocês. E para mim também, né? Este MFT, lembra que a gente falou? Music Found Bom Talks, é o MFT. Inclui dois singles inéditos chamados Sahara e Reptadexas. É mais ou menos esse nome aí, tá? Vamos lá. Mais de 550 milhões de stream no Spotify. Deixa eu ver mais o que aqui. Mais de 100 mil vídeos no TikTok usaram essa música. Deixa eu ver. Mais de 1 milhão e meio de vezes indicado fortemente a engajamento. Música de Yeram. Então, esse camarada aqui, o camaradinho aqui, é um artista. Tecnicamente falando, está no começo, mas já está sendo apoiado aí. E detalhe, cara. Olha que detalhe interessante. Vamos supor que eu quisesse investir nesse single aqui, 500 dólares. Então, basicamente, eu iria receber 2,5% aí de toda a receita que vier por meio desse single ou dessa música aqui desse determinado artista. Então, assim vai, tá, gente? Você vem aqui, ó. Tem outros artistas também, ó. Queen of Wands. Enfim, e basicamente é o seguinte. Olha que legal, ó. Total de MFTs. 15 mil MFTs. Então, 15 mil participações podem ser compradas. E o Reward Shares seria de 12,5%. Aqui seria 50%. Então, quem comprasse aqui o MFT receberia 50% da receita. Aqui seria 20%. Aqui seria 50%. Aqui seria 20%. Enfim, você pode filtrar aqui, basicamente, os artistas, tá? Deixa eu ver mais o que eu posso mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Isso aqui que é o detalhe também bem interessante. Então, vou lá. Eu sou um artista e eu quero lançar, né? A minha música aqui na plataforma da Opulus, né? Eu quero receber apoio aí do Opulus. Então, camarada vem aqui. O artista vem aqui. Coloca ali a musiquinha dele. Coloca ali direitinho, ó. Tem aqui todo o passo a passo e ele passa. Coloca aqui, ó, o single direitinho, a música, ó. A música já foi lançada, sim ou não. O lançamento inclui algum artista em destaque, sim ou não. Então, o artista se candidata aqui para a plataforma. E se ele for aprovado, ele pode vender ali participações da sua música. E as novidades no projeto Opulus não param por aí. Eles anunciaram recentemente que vão lançar aí uma versão 2.0 do seu projeto com várias melhorias. E eles escolheram a blockchain da Arbitrum. Para quem não sabe, a Arbitrum aí é uma solução de segunda camada da rede Ethereum. E por que eles escolheram a Arbitrum? Eles querem mais comunidade, mais liquidez, mais desenvolvimento e mais escalabilidade. Então, já colocaria esse projeto aí no radar de vocês para vocês estudarem, tá bom? Estudem bastante. Veja se faz sentido para vocês esse projeto. E se você pode, eu quero ali apoiar um artista. Vai no site deles aqui, ó. Vem aqui no site deles e você vem aqui no app. Você escolhe aqui um artista. E você, basicamente, compra ali o seu MFT. Ou você pode investir diretamente no token, tá? Onde vocês encontram o token para vocês comprarem. Isso que seria o OPPO, né? Você encontra na Gate. Você encontra na KuCoin, na CoinW, na Ascendex, na PancakeSwap, na Maxi, na Gate. Enfim, na HTX, na PancakeSwap. Tem outras também corretoras centralizadas e corretoras descentralizadas. Deixa eu fazer agora uma análise gráfica do projeto. Como eu falei para vocês, não é um projeto novo. É um projeto que foi lançado ali em meados de setembro de 2021. No lançamento, subiu. Como qualquer lançamento, subiu e corrigiu. Só que o que eu achei interessante? Com essas parcerias que o Opulus fez aí, a gente conseguiu achar, basicamente, um fundo aqui no projeto a princípio, tá? Tecnicamente, um fundo igual aqui. Rompemos uma linha de tendência que vinha aí, ó. Já há algum tempo. Rompemos e, possivelmente, estamos voltando aqui para retestar essa linha de tendência. Aonde que eu ficaria interessado? Vamos lá. Você tem duas formas aqui de participar desse projeto Opulus. Primeiro, você apoiando diretamente um artista, comprando ali e participando dos royalties de um determinado artista. Ou você pode se expor aí ao token do projeto. Eu ficaria de olho em regiões entre 07 e 05. Ele foi, se não me engano, lançado ali na faixa de 05. Você veja que interessante, né? Nos 045 aqui, ele segurou bem e estourou. Deu aí uma valorização aí esse ano, do ano passado para esse ano, de mais de 300%. E essas parcerias aí podem, inclusive, trazer mais notoriedade aí para o projeto. Então, coloque aí no radarzinho de vocês. Como eu falei, lembrando, qualquer projeto que nós trouxermos aqui é para você ficar que nem um doido e comprar o projeto? Não, tá? É você pegar o projeto, estudar, ver se faz sentido para você. Nesse caso aqui, ou se faz sentido para você investir num artista, ou se faz sentido para você investir no token, fique à vontade. Beleza? Ó, supply, isso aqui também é interessante. O total de supply desse projeto é de 500, tá? Mil milhões, 500 milhões. E já tem em circulação mais de 80% pelo que a gente consegue analisar aqui pela CryptoRank. Então, é um projeto que você pode colocar aí no seu radar para você estar se posicionando ou não. Beleza? Eu, particularmente, vou esperar aí, quem sabe, momentos bem interessantes. Fez um pouco de sentido para mim, por quê? Tem uma pegada de RWA, tá? Tem uma pegadinha de RWA. E, querendo ou não, um dos ramos que mais crescem no mundo é o ramo de música. Tem o ramo de games também. A gente vai trazer em breve. Ó, já fica antenado aqui no canal. Vamos trazer um projeto de games aí sensacional que eu já estou investindo nele. E pode ser que ele dê muito bom aí. Então, pessoal, esse foi o projeto Opulus. Então, se você tiver ainda alguma dúvida, é só vir aqui no site deles. Vou deixar, como eu falei, todos os links aqui embaixo. Vou deixar os links aqui embaixo. Acessa, estuda, vê se faz sentido para você. E, se fizer sentido para você, mete marcha, tá bom? Mas não é para pegar aí o dinheiro da vida e colocar em projeto, não. Porque tem muitos outros projetos que a gente também pode estar investindo aí ao longo do tempo. Beleza? Esse foi mais uma análise aí aqui do canal Mercado Cripto. Se você gostou, já deixa o seu like, já se inscreve nesse canal. Lembrando que nós temos live todos os dias, ao meio-dia aqui no canal. Cola com a gente, pede aí a sua análise, pede aí a sua cripto, que a gente vai estar com todo carinho analisando com vocês, tá bom? Um abraço e até a próxima. Valeu! Um abraço e até a próxima.